mas agora é o momento dele quando vocês percebem a tela brilhando um pouco mais é ele chegando, chega chegando Gregor e Márcio, bem vindo sempre estou no ar, tudo bem Tati? olha essa borboleta estamos, obrigada garçom ali no espelho a dama de vermelho dama de vermelho tem recados, notícias é aqui mesmo no Tati Show sabe a apresentadora Eliana a loirinha lá do SBT está com tudo audiência sempre lá em cima e dá uns comentários aí nos corredores nos tititi do mundo artístico que a Eliana pode para a Globo olha será? a dança das cadeiras pode mudar muitas coisas apesar que a Eliana é casada o marido dela é diretor de TV já dirigiu o programa do Fausto Silva do Luciano Huck tem tudo a ver, está ali o marido pode ajudar junto com o talento dela exatamente então está esses comentários Tati você acha que ela pode ir ou não? eu acho que ela deveria continuar no SBT que ela está se dando muito bem inclusive batendo alguns pontos na Globo então eu acho que ela poderia continuar mas aí também é de cada um cada um que sabe o que é melhor para si cada um sabe a dor é delícia de ser o que é vai depender aí do maridão que está em negociação Tati você tem dívidas? não conta como é que você sabe? fala para ninguém eu tenho você aí que está assistindo também tem mas essa notícia é muito alta a dívida sabe quem é? sabe o cantor Marrone que faz dupla lá com o Bruno? eu dormi na praça o Marrone o Marrone faz segunda faz segunda segunda olha ele está com uma dívida de meio milhão de dívida então a gente não está devendo mais nada porque é realmente está negociando tem advogado e tudo mais mas o preço é alto eu quero mandar um beijo desculpa até te interromper para o Marrone que é um cara que eu conheci em 1900 e bolinha porque ele é de Goianê eu também e é um cara que até hoje aonde eu encontro ele lembra ele manda beijos se diz mas ele mandou um recadinho no Instagram porque eu marquei ele num vídeo do aniversário de um primo e ele é um cara muito do bem muito simples que não mudou então beijos para você Marrone seu conterrâneo ai que maravilha Tati tem um vídeo porque os vídeos estão bombando na internet e aqui no Tati Show a gente sempre traz com exclusividade olha que legal um vídeo de uma criança tocando instrumento sabe essa criança ela se destacou tanto ali entre acho que estava a gente vai ver a gente vai ver roda a VT que bom gente ó sigam lá pelas redes sociais tá aparecendo aqui embaixo tá bom super beijo eu Gregorio Marcio mas agora você mudou né qual é o Instagram ah é ó anote aí o Instagram é o novo é o novo é Gregorioficial1 Gregorioficial1 tá bom arroba Gregorioficial1 é isso mesmo arroba Gregorioficial1 vamos estar no nosso blog obrigada Gregorio com mais música do Rei de hoje dos Beatles enfim beleza de hoje de programa né gente é isso mesmo And please say to me, you let me be your man And please say to me, you let me hold your hand You let me hold your hand, I wanna hold your hand And when I touch you I feel happy inside It's such a feeling that my love, I can hide, I can hide, I can hide Yeah, you got that something, I think you'd understand When I say that something, I wanna hold your hand 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 I wanna hold your hand